É o Didi Fresh É, ele coxou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pedibuco, pedibuca, pedibuco, pedibuca Pedibuca, 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 pedibuca Tá o Maguinho Gê pra dar Caralho Caralho Tchau, tchau Tchau, tchau E eu quero que se fuda, 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 fuda Tchau, tchau Tchau Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Meu paramo, meu paramo Sentado, sentado Sentado, sentado, sentado